Eeeh paixão! Essa é pra gente comer caixá! Quem vive apaixonado mais de quem não é ninguém mulher! Outra vez eu tô na rua Procurando por você Já é altas madrugada Tô com um litro de cachaça Tô doidinho pra te ver O que fez foi covardia Já não dá pra entender Você me jogou no chão Me deixou na contramão Quando eu perdi você Outra vez cheguei nessa cidade Me vindo pra tentar te esquecer Chorei quando olhei no Facebook Outro cara com você Tudo que falou Meu Deus Quem não chora dessa É porque tá chonado demais Mais Outra vez eu tô na rua Procurando por você Procurando por você Quando eu perdi Quando eu perdi você A tristeza em meu olhar Tem feito Quando eu quebrei a cara Quando eu fui lhe procurar Sem dúvida Sem dúvida em meu lugar Aô Zé Luiz O recanto dos vaqueiros Que chavei Algumada a gente tá aí irmão Tô dando a ciganada pra chorar Coisa 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 Tô dando a ciganada Boa